Morre, isso é verdade, no mundo que nós estamos vivendo, quando as coisas estão acontecendo, quando nasce um, por mais feliz que seja para o pai e para a mãe, mas se você olhar, devíamos ir chorar, e quando morre um, deveríamos fazer festa, você está entendendo ou não? Sabe por quê? É porque o pai dá e tira quando quer, se ele fez, ele toma quando quer, mas numa sociedade que estamos vivendo, numa época que estamos vivendo, não é lucro nascer, é lucro ir morar no céu, eu aceitei Jesus acreditando na minha salvação, eu adoro um Deus que ele fala comigo, aonde eu estiver, dentro do banheiro, dentro do ônibus, na rua, eu estou aqui porque ele me escolheu, você está sentado aqui porque ele te escolheu, ele te trouxe aqui só para dizer, a vida não acaba aqui, ela não termina aqui, o diabo tem soprado muito no ouvido de um e de outro, que às vezes tirar a vida é a melhor solução, o diabo veio para roubar, matar, ele é um enganador, o corpo quis ter essa estrutura, mas eu, Zeli, você, Lido Alvaldo, você, Silêncio, você, Josimar, você, Fábio, é espiritual, o espírito não mora? Nós temos que entender algo, que eu estou aqui, não é para preganhar nada nesse altar, não é para trocar nada nesse altar, eu estou aqui porque tem uma casa reservada para mim, aonde eu não vou chorar mais, mas enquanto nós andermos aqui, nós precisamos entender, que o verdadeiro evangélico é esse que eu ouço, o versículo 5 diz assim, e o que estava sentado, olha só, e o que estava sentado, sobre o trono disse, eis que eu faço, nova, todas as respostas, eis que eu faço, nova, todas as respostas, eu quero fazer nesse versículo, uma palavra para você meditar, não para de não se ver com o versículo, não se desanime dentro de casa, não se desanime com o vizinho, não se desanime com o trabalho, teu Deus está dizendo que se o dia hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor, Ele te renova, Ele te dá energia, irmãos, nós nos preocupamos com o corpo, nós estamos preocupados com a aparência, nós estamos preocupados se temos dinheiro na carteira, nós estamos preocupados de agradar fulano se grano, Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo que o dia vai ser mal, porque a Bíblia diz que o dia é mal, mas Ele está dizendo que o teu dia é diferente, Ele está dizendo que na tua vida Ele trabalha diferente, Ele está dizendo que aquilo que te angustiou hoje, aquilo que te colocou para baixo hoje, amanhã me deixa desistir, porque você é espiritual, nós estamos preocupados, se você entrou nesta casa, não foi porque quis, é porque o Espírito Santo entrou primeiro no teu coração, entrou primeiro na tua mente, disse, hoje eu te nascei, hoje eu te trouxe, eu tenho olhado você de lado a lado, eu tenho olhado você em cada esquina, eu tenho andado, eu tenho visto por onde você tem andado, mas o teu lugar é na minha casa, ouvindo que você não morre, nós entramos dentro do carro, para viajar, a primeira notícia dentro do carro, o primo dos cantor, um dos primos dele, ele estava triste, porque da ouro branco foi calado, um rapaz de 22 anos, saiu para trabalhar 5 horas da manhã, na sexta-feira, bateu no contêiner e morreu, aí a família, a família, triste, mas é normal a família ficar triste, mas eu estou dizendo que o teu Deus te vale, irmãos, você falar que um morreu esfaqueado ali, é fácil, você ver o cidadão morrer esfaqueado, é outra coisa, mas eu estou dizendo isso para você ir lá na cruz do Calvário, e ver Deus Jesus morrendo por tua causa, eu estou dizendo isso para você olhar para a cruz, e ver que ele carregou o seu quarto, ele carregou os seus pecados, ele carregou a sua tristeza, ele carregou a sua agonia, nos ombros dele, só para que eu tivesse que ficar adorado a Deus, só que eu tivesse que olhar para a cruz, cruz não é símbolo de medo não, cruz não é para falar que morreu não, cruz é para você olhar para ela, e ver que não tem ninguém lá, porque não tem ninguém lá, cruz não é para falar que morreu,